A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Será que não dá mais pra dormir em paz aqui? Desculpe, é o Jean-Pierre Que nominho mais ridículo pra um tamaguchi Jean-Pierre Não liga pra ele, meu guti-guti Você é legal, né? Ele desapareceu Ele desapareceu Quem foi que desapareceu, Wad? Jean-Pierre desapareceu Acho que ele foi procurar alguém que lhe desse o nome melhor Você roubou meu Jean-Pierre, Ulrich Eu quero de volta Você ficou maluco? Eu não quero seu Jean-Pierre, idiota Então ele deve ter sido sequestrado Tomara que seu cofre esteja cheio Pra poder pagar o resgate Ah, para com isso Você não entende? Ele vai acabar morrendo de fome Então o que que a gente vai fazer? Hum, é, eu sei Que tal tomar um café? Entre Jean-Pierre Delmas? Ah, sim Jean-Pierre, parece que está interessado em urânio não enriquecido O que disse? Jean-Pierre não é um tamaguchi comum Só tem alguns meses de idade É muito frágil Você abandonaria um bebê desamparado, Jeremy? Se ele fosse de plástico, claro que sim Nós temos que procurar por ele agora Acho que seria melhor esperar Eu não entendi, esperar o quê? Esperar que você compre outro Agora eu entendi Pensei que teria amigos quando precisasse Mas acho que estava errado Como assim? Você deixou o tamaguchi em casa? Gosta de panquecas esfriadas e cereal geneticamente modificado? Por que que sabe? Por que eu vou enfiar isso na sua goela? Uh, nossa Acordou do lado mais longo da cama? Não lado mais longo, lado errado Cala sua boca, Herbie Espere, o que você quer? Eu não fiz nada Tenho afinidade com bombas e mísseis de longo alcance E uma atração especial por Antrax e outras coisas do gênero Mas eu garanto que sou apenas um diretor comum Muito bem Eu acredito Mas o que significa isso? Quem são vocês? Pertencemos à divisão ultra secreta do serviço secreto Nem mesmo o presidente sabe que a gente existe Em suma, nem nós sabemos quem realmente somos Mas então... Fique quieto Às 10 horas da noite de ontem O computador de uma grande fábrica de armas foi invadido E arquivos com dados de segurança de alto nível foram acessados O fato é que sem querer o hacker deixou um rastro que eu levava diretamente a ele E o rastro nos trouxe direto para a linha de telefone da sua escola De quem é esse telefone? Essa sala foi ocupada por Jeremy Belpour Tem uma coisa que eu não entendo É impossível rastrear para um sistema desses Precisaria de uma configuração mais adequada Isso não está disponível em qualquer loja A questão é Como ele conseguiu pegar isso? Quem são seus contatos? Para quais terroristas ele trabalha? Certo Vamos manter esse Jeremy Belpour sob vigilância Microfones, câmera Vamos observá-lo Ele não saberá Mas vamos usá-lo para desfazer esse grupo Mas Jeremy Belpour Um terrorista Não posso acreditar Mas de qualquer modo Quero assegurar vocês de minha total cooperação Sabe, eu posso ajudar Eu nunca falei disso, senhor Mas eu fui agente secreto por alguns anos Você É, isso mesmo Mas prefiro não falar disso Já chega Escutem Se querem mesmo ajudar Arrumem o nosso equipamento Assim tiramos vocês da lista de suspeitos Então Quando foi a última vez que você viu o Jean-Pierre? E a centésima vez Ele dormiu do lado da minha cama Tá, mas o Kiwi gostaria se alguém entrasse no quarto? Sim, mas só se ele não reconhecesse E aí, o que está pegando? Jean-Pierre desapareceu Fala do diretor Não, do Tabaguchi Ah Ótimo Vamos ver se encontramos alguma pista no seu quarto Qual a senha? É estúpido Certo, pode entrar Jim Morales se apresentando Áudio, vídeo, microfones e as câmeras já foram escondidas Muito bem Vamos testá-los Já que você nunca foi cameraman numa estação de TV Mas eu já fui um cameraman de TV Olhem, câmera 3A O que estão fazendo no quarto do Odd a essa hora do dia? Por que não estão no refeitório? O que? Jean, pode me dizer o que um cachorro está fazendo nos dormitórios? Ah, bom Eu não sei, senhor É a primeira vez que eu vejo ele Silêncio Onde você pôs o microfone? Embaixo da cama Ótimo Perto de um cão barulhento Olhem Estão saindo do quarto agora Câmera 2C Corredor dos dormitórios Bom, eu achei que era uma boa ideia esconder uma câmera atrás deste notável Emblema Nessa posição Eu tô ficando muito preocupado Isso é sério É, eu sei Se não acharmos o Jump F nas próximas oito horas Será o fim do mundo Ouviu isso? Ele disse Jump R Mas meu nome também é esse Ah, sim Nós ouvimos Tem algo que gostaria de nos dizer? Jump R Mas isso é completamente absurdo Saibam que não tenho nada a ver com isso Ok, solte Hora de avançar um pouco Jim, quero que ponha um rostreador no suspeito Não quero fora do seu alcance Nada ainda O que estão fazendo aqui? Saiam daqui agora Ei, algum problema aí, Jim? Ah, só tem uns mosquitos zoando Veja só Tenho que almoçar E a essa hora Jump R está tendo uma morte lenta e dolorosa Sem nada pra comer A vida é tão dura Mesmo ele sendo um pedaço de plástico Que não sente nada Ele está na miséria Espere Zena está atacando Oh, que bom Eu nunca vou encontrar o Jump R Será que Zena dá um tempo pra gente almoçar? E nós também não podemos Vamos nessa, rápido Falcão novo chamando O passarinho entrou na gaiola Repito Entrou na gaiola Que espécie de língua é essa? Você pode falar normalmente? Belbóis e seus amigos estão saindo Certo Fique de olho neles Oh, que nojo Estão entrando no esgoto Aê Vocês entenderam? Ponto e claro Opa Virtualização Seus veículos A torre radioativa está a sudoeste Tinha que ter um encosto Por ali Por ali Tem alguma explicação Einstein? Parece que Zena achou um jeito de burlar o Super Scanner Por que ele nos atrairia pra Lyoko? Não faço ideia Mas eu não gostei disso Vou trazer vocês de volta Fique longe desse teclado O quê? Você está preso Mas o que eu fiz? É isso que vai nos dizer, garoto Onde estão seus amigos? De Jean-Pierre Isso, leve ele Ficarei aqui com o Morales Pra ver que tipo de provas encontraremos Não fique aí parado Encontre os outros Vamos, rápido Jeren, o que está esperando? O que é que você tem, Yod? Alguma coisa errada, Jeren? Atire em mim, Yod Bom, você deu risada do meu Tamaguchi Mas isso não é razão pra te matar, Uriki Eu não tô brincando Ok, tudo por uma boa causa Ah, não Aí está Eu quero que me explique O que esse equipamento não identificado Tá fazendo aqui Desculpa por isso, Jean Mas eu não tenho escolha Eu juro Nunca rastreei informação nenhuma na minha vida O que é que você está? Tem alguém no laboratório Uriki Isso é tudo obra de Zena Traga todos de volta agora Interessante Quem é esse Zena? Foi ele que recrutou Jean-Pierre? Me escuta Confie em mim dessa vez Me deixem voltar pra fábrica Eu tenho que ajudar os meus amigos Ah, ah não O que é isso? Um videogame? Você está bem? O que é isso? Sim, Xamã Finalmente prendi o garoto na sala do subsolo Mas ele deu um jeito para escapar. Dá aí, quer conferir? Agora parece de verdade. Eu não quero me intrometer, mas eu queria saber o que é que você está fazendo. Eu quero uma resposta. Agora me escuta. Solta o meu braço, senão eu prometo que vou acabar com o seu amiguinho. Yumi, Aelita, pode. Estão me ouvindo? Oh, Rick, qual é o problema? Cadê o Jeremy? Eu não sei. Só sei que tem um maluco no laboratório que foi possuído por Zena. Então deve ter uma torre ativada em algum lugar. Em que setor? Eu sei lá. Você sabe que eu sou horrível com computadores. Escuta, Rick, eu vou te guiar. A torre está no setor de montanhas. 25 graus ao este e 72 graus ao sul. É melhor correr, hein? Se não... Espera um pouco. Ah, Rick, e se não apertou a deletar, não, né? Não, mas tem alguma coisa muito estranha acontecendo lá embaixo. Rick, aperte a tecla Enter. Más notícias. O cara possuído por Zena está destruindo o supercomputador. E os scanners estão desconectados. O plano de Zena é diabólico. Se o supercomputador for destruído, Lyoko desaparecerá para sempre. Todos nós também. Precisa conectar os scanners e pegar a gente logo. Seria bom, mas eu não sou o Jeremy. Eu não sei conectar nada. O que eu posso fazer por vocês é desativar a torre e depois tentar parar aqueles caras. Entendido. Que apesar. É hora de mudarmos de setor. Melhor olhar nossa energia. Se perdermos tudo com os scanners desconectados, vai ser Game Over para sempre. A Elita! A Elita! Isso! É isso que eu chamo de estrela. É isso que eu chamo de estrela. É isso que eu chamo de estrela. Esse desaparecimento não foi muito bom. E aí? Ah! 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 Yumi! Ah! 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 Já ouviu falar de jogo limpo? Tá, tá, tá bom! Já entendi! Ah! 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 Cuidado! 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 Cuidado, Yumi! Cuidado! 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 Obrigado.